Você pode viver num mundo onde o milagre não existe Ou viver como se tudo fosse um milagre Aí DJ Dan, tá ligado? MC Max Não cai uma gota lá no céu Antes que Deus permito, antifoguete a 100 por hora Passa pela avenida, eu sei que tudo é passageiro Tem um tempo nessa vida, para o meu corre atrás do prêmio Quem sabe nós chegue e conquista Cantei no microfone, fiz imas e vestes melismas que matou na fome O sobrenome Max virou meu primeiro nome Provei que sou brilhoso, espalhei luz por onde passo O tempo não espera, ele vai seguir viagem Eu meto o pé da reatividade, aperto o passo A vida é curta, eu só tenho uma chance de estrade É som de MC, relata na comunidade A vida sonora do gueto, é som de qualidade Com o tempo amenizado Queremos não poder comprar Relatos de um sonhado Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar Com o tempo amenizado Queremos não poder comprar Relatos de um sonhado Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar Nunca me agotar lá no céu Antes que Deus saiba